Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, todo mundo de olho no mercado cripto que nesse momento está caindo bastante, perdendo ali 5% nas últimas 24 horas, vindo ali fazer a casa de 907 bilhões de dólares. Essa é a capitalização global do mercado de criptomoedas. Bitcoin nesse momento em 18.626, sinalizando mais queda, 6,21% de perda nas últimas 24 horas. Ethereum em 1.277, com uma queda de 6,78%, BNB com uma queda de 4,93%, sendo cotada a 267 dólares. Isso mesmo, você vê ali uma queda realmente complicada para o mercado de criptomoedas. É o que eu falei para vocês, o mercado de criptomoedas ainda não está em época de retomada de valorização, retomada de preço. A tendência por enquanto é queda galera, olha só gente, por enquanto que essa queda ali né, continua, por enquanto que esse inverno cripto não vai embora, por enquanto que não chega aí né, o verão, a primavera, seja lá o que for, temos que observar as oportunidades. E você vê que a oportunidade que vem aparecendo aí para a gente né, ainda mais quando temos um projeto que um dia foi um dos melhores projetos, top 10 ali do mercado de criptomoedas que foi terra classic long, fazendo a casa aí de 0.302641. É igual eu falei para vocês, eu não estou nem um pouco preocupado né, não estou nem um pouquinho preocupado, pelo fato que já tirei ali né, digamos o investimento inicial, já tirei parte dos lucros, e agora o que fica realmente é para o tudo ou nada, é justamente isso ali que acontece. Então galera, vamos lá para os números, você vê aí a cotação em 0.302641, queda de 12.16% nas últimas 24 horas, você vê que o volume de negociações cai 63%, isso para mim é positivo, uma vez que o mercado está em queda, e você tem o volume de negociações caindo, então quando você tem o volume de negociações ali caindo, você tem também a queda no volume de vendas né, porque o volume é tanto de vendas quanto de compras, então isso aí faz com que terra classic long fique um pouco consolidada aí né, para tentar ganhar forças em momento oportuno. Capitalização de mercado em 1 bilhão 624 milhões 678 mil, tá, e você percebe ali que nos últimos 7 dias né, terra classic long conseguiu ainda trazer uma boa recuperação, quando ela saiu da casa de 0.301828 e veio bater ali né, casas no valor de 0.303131, e vem fazendo ali essa pequena correção, se você considerar aí as últimas 24 horas, verá que ela veio para a casa de 0.303068 né, fez um fundo ali né, na casa de 0.302616, e agora se recupera aí na casa de 0.302641, é realmente um jogo de nervos né galera, quem tiver ali coração forte para segurar ali né, para tentar ver onde vai chegar, talvez seja aquela pessoa que possa ter um retorno né, possa ganhar alguma coisa com terra classic long. Mas olha só galera, havia comentado com vocês aí mais cedo a respeito da retomada ali né, da Coinbase né, uma possível listagem ali da Coinbase com a nossa querida terra classic long, e isso aqui vai cada vez mais digamos ali, trazendo um ar de confirmação, comunidade em peso agora né, pedindo que a nossa Coinbase, e faça ali né, a listagem da nossa querida terra classic long, e você vê aí que a campanha já começou. Olha só gente, o que a comunidade long quer, listagem ali da nossa querida terra classic long, dentro da Coinbase, aí eles vêm aqui e colocam o seguinte, Coinbase por favor liste ali a nossa querida terra classic long, exatamente isso ali que você está escutando. E outra coisa também que estamos pedindo ali, é a listagem da terra classic long, dentro da Binance US, tudo isso aí gente, aumentaria e muito né, o volume de negociações ali, conforme vocês podem observar né, traria mais volume de negociações aí, para dentro da nossa querida terra classic long, e isso aqui com certeza né, seria ótimo para a nossa querida terra classic long. Olha só gente, a Binance sozinha ali né, tem um volume de nas últimas 24 horas, de 327 milhões no par LUNC BUSD, e mais 119 milhões ali no par LUNC USDT, então digamos ali, são as duas maiores movimentações, dois maiores volumes ali, dentro da nossa querida Binance, isso é muito bom. Se nós chegarmos aqui com a nossa querida Coinbase, a Coinbase com certeza ficará aqui em terceiro lugar, e trará mais volume de negociações ainda, então você tem que estar preparado, porque se por um acaso aí, a Coinbase né, listar a nossa querida terra classic long, o, digamos ali, a cotação da nossa querida terra classic long, vai explodir ali, vai trazer uma boa valorização, se listar aí também dentro da Binance US, você poderá ver também, mais um incremento de preço, e existem ali, mais coisas chegando. Olha só gente, esse aqui é o TVL tá, da nossa querida rede de terra classic, que está hoje na casa de 8.334.307. Olha só gente, 8.334.000, corrigindo aqui, tá vendo milhões, 8.334.307, né, então você vê ali também, que temos uma oportunidade, né, de aumentar esse TVL aqui, que é o valor total bloqueado, e isso aqui vai influenciar, assim, no futuro dessa criptomoeda, uma vez ali, que quanto mais dinheiro bloqueado você tem dentro ali da nossa cadeia, você tem a noção de que o preço está subvalorizado. E com o retorno aí da Coinbase, e uma possível estágio na Binance US, você começa a ver as coisas tomando ali uma grande proporção, você observou ali também, né, que o REPEG da nossa querida UST pode ser feito a qualquer momento, já está sendo trabalhado isso, né, seria ali, digamos, um dos próximos passos ali dos desenvolvedores de terra classic, então tudo começa a trazer ali um indicativo que essa criptomoeda ali, terra classic e plum, que possa valorizar muito. Então é questão de ficar de olho, você tem que ficar preparado ali, esteja preparado para receber essa notícia a qualquer momento, de honestagem na Coinbase, e é aquele negócio, né, galera, quanto mais próximo de zero, maior a oportunidade, cada um sabe onde o cinto aperta, igual falei para vocês, aqui é uma opinião, né, estou trazendo para vocês uma opinião aqui, isso aqui não é certeza de que vai acontecer, não temos certeza de nada, se tivesse, eu estava bilionário, trilionário, distribuindo dinheiro na internet, mas ainda não cheguei nesse patamar, creio que um dia chegarei ali com muito foco, determinação e perseverança, e juntos alcançaremos, né, essa vitória. Mas é isso aí, galera, terra classic e plum que prestes a ser listado ali, dentro da Coinbase, né, galera, bora ver o que é que vai dar, coloque aí nos comentários ali, galera, a hashtag aí, please Coinbase, aí você coloca aí, faz o seguinte, coloca aí, hashtag Coinbase list, LUNK, né, coloca desse jeito, ou então do jeito que você achar melhor, galera, coloca aí a hashtag LUNK, coloca aí a hashtag, eu apoio LUNK, o importante é colocar o nome LUNK ali, dentro do hype das redes sociais, Então, galera, coloque aí nos comentários, você acha que a Coinbase vai listar a terra classic LUNK? Qual é a tua opinião? Eu acredito que sim, galera, essa é a minha opinião, então coloca aí a sua. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, dá a força pro teu camarada aqui, ainda não inscrito no canal, se inscreva no canal, um forte abraço pra você, e até o próximo vídeo! Tchau!